Boas pessoal, daqui é a Revolta, mais uma vez. Temos um jogo para o campeonato. O adversário não aparenta ser muito forte, mas como já vos tinha dito no vídeo anterior, nesta altura da época, a minha equipa começa, não sei se isto terá mesmo fadiga, eu já perguntei a Nordeus, eles dizem que não existe fadiga, mas eu acredito que exista, porque até à décima primeira jornada ainda não perdi jogo nenhum, nas três competições, e deve estar para breve, a minha equipa começa a ir-se abaixo, e eu perdi jogos, dois, três, quatro jogos, com equipas mais fracas, e vamos ver o que é que isto hoje dará, como podem ver ainda tenho oito vitórias, o que o Moos Sacks também está a jogar muito bem, e vamos ver, o adversário que eu vou jogar, o Massi, acho que é o Massi, está aqui, tem nove golos marcados, três sofridos, vamos ver o que é que isto vai dar hoje, a ver se não é hoje que a minha equipa tropeça, nesta altura da época, já sei que todas as épocas, têm havido sempre um percalçozinho, e vamos lá ver se a minha equipa hoje está... portanto, as táticas que eu vou usar é normal, pelos dois flancos, curto, duro, atenção que para jogar duro, têm que ter a moral sempre no máximo, contra-ataques desligado, e o resto tudo normal, vamos dar aqui mais posse de meio campo, para ver o que é que isto vai dar, o adversário tenta já fazer um contra-ataque, oi, 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 o guarda-rede sai-se, e aqui para a adversária começar já com uma intensidade muito forte, vamos lá ver se o que é que a minha equipa hoje dá, começa eu agora com mais posse de bola, vamos ver o que é que entrou, já tenho um adepto, vamos ver, Nilo passa um passo longo para Alvarez, Alvarez chute, e é golo! Com assistência de Nilo! O Nilo é o meu avançado, que passa despercebido, não marca muitos golos, mas vai fazendo assistências, não é dos melhores avançados que eu tenho, tenho avançados 6 estrelas no banco, que nem jogam, eu acredito que isto exista entrosamento, eu também já perguntei a Nordeus se existe entrosamento, eles dizem que não, um jogador que a gente compra agora, joga tão bem como quem joga já uma época ou duas, mas a verdade é que, ele não marca muitos golos, joga bem e vai fazendo assistências, eu não o tiro enquanto ele tiver essa estatística, Nilo perde a bola, deixa-se antecipado, vamos ver o que é que entrou aqui, já tenho mais dois adeptos, para a fato, e mais um golo de Adiri, com assistência de perosa, de canto, 2-0, por enquanto isto está-me a correr bem pessoal, parece que não será, ainda desta que vou tropeçar, mas isto se o resultado aumentar, eu poderei experimentar, por os jogadores que jogam pouco, que serão bons, mas que não têm tido oportunidade no plantel, porque, este ano estou a fazer uma experiência, em termos de jogadores, com quem, com quem, quem com quem joga melhor, e esta equipa, este 11, tem estado a jogar muito bem, estão a dar-se bem, todos a jogar, e então, tem estado ainda a jogar, 9, lá está, quem é o 9, chutes, chutes a fazer uma falha impressionante, com um cruzamento, um bom cruzamento, vamos ver aqui as estatísticas, tenho mais posse de bola, 6 rematos, 3 à baliza, o adversário ainda não tocou, um livre, Alvarez costuma ser especialista em livres, e golo, mais uma vez, ele não tem a capacidade, de ser batedor livres, mas é muito bom marcar livres, o público a chegar, Cristiano, Arafat, e Temer, Tamar, se estiver a dizer mal o nome, peço desculpa, 3 a 0, aos 35 minutos, uma rasa, vamos ver, passa para Prello, Prello corre pela ala direita, cruza, para quem, para Niro, para Niro faz mais eficiência, e Alvarez, outra B, Alvarez tem batido a luz, e lá está, Niro não marca, mas faz assistências, e a gente quer é que uma equipa, que jogue bem, toda junta, o adversário tenta sair para o contra-ataque, faz um mau passe, o intercepta a bola no meio campo, Niro tenta passar, e Alvarez fora do jogo, ainda não consegui perceber, se o adversário está a jogar, com a subir as laterais, sinal, temos que manter a calma, e tentar analisar o jogo, o melhor que podemos, Alvarez está, uma nota impressionante, o adversário vai tentar sair, ao, ao, a Irã, passa para Calo, Calo pela ala direita, o que é que faz? Passa para o centro, interceptado, vou-se ir para o contra-ataque, Alvarez, mas perde tanto tempo, Alvarez não sabe quem há de passar, Chutes, Chutes, o que é que faz? Já está marcado, uma marcação muito em cima, um Chutes vai, corre pela ala, tenta ir para a ala esquerda, não, o que é que vai fazer? Troca de flanco, por ele vai estar gestou, contra a defesa, e a primeira parte, termina pessoal, vamos ver o que é que diz aqui, estamos a dominar o jogo, continua assim, vamos ver, eu poderia tirar, escuro, dar mais posse de bola, e dará mais oportunidade de gol, mas, não vale a pena arriscar, neste caso já está 4-0, como podem ver aqui, estilo duro, é importante, ajuda a atirar a bola, mas tem que ter a moral no máximo, porque se vocês tiverem só a moral, muito bom, ele irá fazer penaltis, isto com a certeza, e Bianca tenta ir, mas a bola é interceptada, por Pedrosa, e, o destaque tenta ser o 3-0 para o contra-ataque, passa para o Calau, cala para o Farnatene, para o meio-campo, Sangue, Sorinho, Banico, o que é que vai fazer? 1 para 1, passa o 3 para o meio-campo, Luriano vai estar, contra a defesa, e já tenho mais um adepto, Tomek, adversário, não está a ver o jogo, deixem-me ver o que é que é de fazer, estou a arrematar bem, tenho mais post-bola, talvez, deixe-me ver, se não cair, irei dar mais oportunidade de gol, não, mas, meus avançados são todos a jogar bem, não vale a pena arriscar, Alvarez, mais um lance, o que é que ele vai fazer? Chuta, conta a barreira, vamos dar aqui mais post-bola, também não queremos ser golosos, e marcar 10 ou 11 golos, há que manter a postura, para a equipa manter-se compacta, a equipa está toda a jogar bem, Balin não está a jogar muito bem, vamos ver, o adversário tenta sair outra vez, Moldovan, pela ala direita, vai, passa para o centro, e é fora de jogo, esta vantagem é ótima, ok, Moldovan outra vez, passa para a Banica, Banica muito solicitado, Calu passa outra vez para o Varã, o Varã quer que vai fazer, um por um, e o guarda-redes sai-se, o guarda-redes está a jogar muito bem, já o tenho há duas, três temporadas, talvez, aqui o 16, o defesa central, o Balin, epá, não está a jogar mal, mas, se calhar está na, não sei se irei tirá-lo, ou se não, vamos ver, mais uma tentativa contra-ataque, Jadir, e o que é que vai fazer, Jadir, Jadir, pela ala, passa para, e é antecedido, Nirlu, está a jogar muito bem, a minha equipa está toda a subir, vamos ver, olha, pelo que eu estou a ver aqui, como vocês podem ver, os alas dele estão a subir, ele estará a subir com as duas alas, se repararem, só ficam as duas defesas centrais, isto quer dizer que ele tem setas, nas duas alas, e vai marcar, e está, aí está, para conseguir, marcar golo, o adversário, isto, ainda não acabou o jogo, ainda falta muito jogo, vamos ver, vem de certa bola, Barraza passa para Jadir, o que é que Jadir faz? Corre, tenta ir à ala, mas está muito marcado, o senhor está com a marcação em cima, passa para Pedrosa, que é o defesa esquerdo, Pedrosa cruza, e mal cruzamento, mais uma tentativa, Barraza o que é que faz? Passa para o centro para Chutes, o que é que Chutes faz? Passa para Prelo, Prelo, o que é que vai fazer Chutes contra a defesa? E a equipa está a começar aqui das notas, como mais que posso bola, mas está aqui as notas, Prelo, mais uma tentativa, o que é que Prelo vai fazer? chuta de longe, não, vai tentar ir à ala, não, cruza para o centro, chute se passa, e a bola é incessada, mais uma tentativa, Barraza passa para Prelo, Prelo o que é que faz? Prelo o que é que faz? Finta, finta e chuta contra a defesa, não estou a conseguir chegar à baliza, 20 remates, 8 à baliza, 80 minutos, vamos fazer aqui uma substituição, dá oportunidade a outros, vamos para o Cobet, jogador mais, vamos ver aqui, e o adversário vai-se ir para o contra-ataque, e o adversário vai-se ir para o contra-ataque, vamos ver, aqui a falha é o passo, está no centro, a ver se descobre algum jogador desmarcado, e vai chutar, e aposte, que defesa, mas a jogada continua, e outra vez o Moldaven, ele tem insistido com uma força, cruza o Moldaven e é interceptado, uma equipa está a começar aqui das notas, vamos tirar aqui o meio campo, não está a jogar bem, vamos ver, vou tentar-se ir para o contra-ataque, aos 86 minutos, Jadid corre para a ala, o que é que a Jadid faz? Passo para o chute, chute, passo para a ala direita, e muito fácil entrar aqui o pai, mais uma tentativa de contra-ataque, Barrada, Barrada o que é que faz? Passa para o Jadid, Jadid o que é que faz? Corre para a ala, cruza, prelo, e não estou a conseguir chegar à frente, e não vou fazer substituição, e não vou ganhar uma maleta, não precisava de substituição, mas precisava de uma maleta, mas pronto, foi assim o jogo, prémios, não dei prémio, como vocês veem, aqui uma receita de bilheteiro, 4 milhões, mais receita de competição, 1 milhão, os sandais, mais 1 milhão, minha equipa, covete, não gostei do covete a jogar, 1 milhão em campo, Alvarez, deixa-me lá ver aqui, 4 de força, tenho aqui, como vocês podem ver, o pessoal a apoiar-me, agradeço o apoio deles, vamos ver aqui as estatísticas, 64% de bola, conta 20 remates, e 8 foram à baliza, mais 4 que foram a golo, dá 12 remates, portanto, 8, nem à baliza foram, o adversário, tive 50% de eficácia, o adversário, teve menos porcentagem de bola, teve 9 remates, 2 foram à baliza, 50% de eficácia, do remate, passos completos, 84%, é de estranhar, porque eu estava a jogar com passos curtos, normalmente vai entre 87, a 90, ou mais, é quando é passos curtos, 84% é quando é uns passos mistos, o adversário terá jogado com passos mistos, certamente, fez mais faltas, mais cortes, e foi assim o jogo 2, vamos ver aqui a tabela, se o que está em segundo ganhou ou não, ganhou, está muito reunido, o segundo não se está a despegar, o segundo não se está a despegar, como é que ficou o jogo aqui dele, ganhou 5-0, e foi assim o jogo 2, pessoal, o jogo do campeonato, mas logo, temos o, para a Liga dos Campeões, o jogo, aqui vou jogar com a equipa mais fraca, porque ele também não tem grande poder, e também de qualquer maneira, já tem que praticamente, não é as associações, enganei-me, peço desculpa, Liga dos Campeões, aqui tenho praticamente a qualificação garantida, não perdi jogo nenhum, posso me dar ao luxo da minha equipa mais fraca, agora mostrar o que vale, e se jogarem bem, não os venderei, porque eu tenho já, um jovem da academia para assinar, mas tenho o plantel cheio, e agora tenho que ver, qual deles é que joga mal, para poder, para poder, vender, que é para, inscrever o jovem da academia, porque se for um bom jogador, eu vou mantê-lo, e foi assim o jogo de hoje pessoal, agradeço que tenham visto o jogo, se gostar deixem um like, subscrevam-se para ver novos vídeos, e até logo, e fui!